Fala, meus amigos! Estamos começando mais uma Terminologia Realista. Além do YouTube, a gente também tá lá no BitChute, no CastBox, e, futuramente, se os senhores darem uma ajudinha pra gente aí no Apoia-se, que tá aí na descrição, também de forma definitiva lá no SoundCloud. Todas as quartas e domingos, às 17h, temos episódios novos do Voz da Real, e no decorrer da semana sempre estamos jogando alguma coisinha pra vocês, então fiquem ligados. E, para isso, não deixem de se inscrever aqui no Voz da Real. Estamos chegando aos 500 inscritos. Faça parte da Confraria da Real no YouTube, você também, e não se esqueça de acionar esse sininho para receber a notificação assim que sair vídeo novo no Voz da Real. Também não deixem de conferir e nos adicionar nas redes sociais para vocês ficarem ligados a todos os avisos, coisas legais que a gente joga lá, e também acessar o Canal do Búfalo, um dos blogs da Real mais antigos em operação e com mais de 800 artigos cheios de reais pesadas para fazer você acordar para a vida. Tudo isso de forma gratuita para você. E também no Foro do Búfalo, que é o espaço realista mais antigo em operação e onde os búfalos da Real se reúnem para meter aquela necessária real em cima dos paspalhos, usando reais politicamente incorretas demais para o padrão barbudinho crossfiteiro good vibes dos dias de hoje. Os links vocês encontram aí na descrição, na parte do Nos Conheça Melhor. A terminologia de hoje vai ser sobre o Cavaleiro ou Cavalheiro Branco. Vamos primeiro para uma contextualização do termo. O termo Cavaleiro Branco é derivado do caráter errante do Cavaleiro Medieval, representado na literatura romântica, que realizaria vários atos para provar sua bravura. Segundo a Wikipédia, o termo Cavaleiro Errante foi registrado pela primeira vez no poema do século XIV, Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, mas foi desenvolvido como um gênero de romance durante o final do século XII. Ele foi originalmente concebido como um código guerreiro aristocrático. O termo deriva do termo francês para Cavaleiro, envolvendo a formação individual e serviço aos outros. E mas foi na Era Vitoriana, na Inglaterra, que o Cavaleirismo passou a ser sinônimo moderno de abrir as portas para uma mulher, sentido da palavra que foi popularizado e é usado até hoje. A primeira definição oficial, digamos, do termo Cavaleiro Branco, como nós conhecemos, surgiu em novembro de 2004 no site Urban Dictionary, é homem em inglês horrível de novo, que definiu o termo como um homem que tenta ajudar uma mulher em perigo. Em janeiro de 2007, o site de humor na internet Summiting Alvo, é de novo, tô fodido, publicou um post intitulado Algumas Palavras sobre o Cavaleiro Branco de Internet, que criticou os Cavaleiros Brancos por protegerem indiscriminadamente e de forma muitas vezes irracional as mulheres. Mas, assim, depois de toda essa introdução bonitinha, uma coisa tem que ser dita. O Cavaleiro Branco, na verdade, é um homem feminista. Eles apoiam os ideais e práticas feministas no tudo ou em parte, com pleno prejuízo para os seus próprios interesses pessoais. Eles creem que todas as mulheres que encontram são potenciais vítimas dos machistas tóxicos, né? E, consequentemente, precisam da sua ajuda para remediar a situação. Embora totalmente irrelevante hoje, o cavaleirismo raiz, digamos, foi readaptado pelas mulheres na sociedade, uma vez que provou ser muito benéfico para elas ao longo dos séculos. E muitos homens, na sua maioria, mantiveram essa prática uma vez que foi enraizada na sociedade em geral. Tem uma teoria bastante popular que nos diz que os Cavaleiros Brancos são aqueles caras meio bundões, que ficam na esperança que, sendo ali cavalheirescos, mostrando que protegem as meninas e tudo, eles teriam acesso mais fácil ao que elas têm dentro das suas calcinhas. Tem até alguns memes, né? Que nem... Que lá, por favor, me dê uma migalha de buceta. Oferecendo um ombro amigo, mostrando indignação quando um canalha seu proveito da garota, dos seus sonhos, tais homens se tornam absorventes emocionais com o objetivo de conseguir acesso às suas vaginas, justamente no momento onde ela está mais vulnerável. Geralmente, dá errado. Ultimamente, as mulheres estão ficando cada vez mais grossas e quando o cara vem com isso, é até bom, né? Dá aquela patada neles. E, como sempre, né? Eles falham, porque esses lixos aí não têm capacidade pra nada. Mas eles continuam insistindo nisso, já que uma vez na vida e outra na morte eles até conseguem alguma coisinha. É claro, né? Qualquer um com alguma opção de escolha provavelmente não se sujeitaria a gastar algum tempo pra conseguir faturar uma fodinha com uma feminista peluda. Sem contar o tanto de dignidade que é jogada no lixo com isso. Mas o Cavaleiro Branco sensível tem uma paciência de Jó. Ou de Eunuco, né? Mas, honestamente, quantos caras que você conhece que são assim? Não são tantos, né? Claro que tem. Você vê os prints zoando na internet, mas não são tantos assim. Óbvio. Na verdade, existem algumas subespécies, digamos, do Cavaleiro Branco. E eu vou abordar aqui rapidinho pra vocês, só pra título de curiosidade. Uma dessas subespécies, digamos, é o super macho alfa distraído. E é engraçado ver que você vê muito nisso, principalmente naqueles caras ricaços, poderosos e tal. Você vê que a grande experiência com mulheres que eles têm acesso lá fácil, né? Eles têm destaque demais. Retira deles aquelas ilusões românticas que eles possam ter com sexo frágil. Dificilmente você verá um homem desses elogiando as virtudes sublimes de uma mulher porque eles sabem que elas não têm nenhuma, né? Como gênero. Mas alguns deles, ainda assim, adotam uma postura de Cavaleiro Branco. São aqueles caras snobs que nunca tiveram problemas em ter mulheres à sua disposição, que têm um status social muito elevado, e por isso nunca tiveram que presenciar o lado mais sombrio e asqueroso de uma mulher. As mulheres geralmente são muito cuidadosas quando interagem com esse tipo de cara, e tentam sempre demonstrar suas melhores qualidades para eles. Assim sendo, né, o super macho alfa nunca irá saber dos infernos e aporreações que essas mulheres impõem para o homem comum. Então, ele fica perplexo quando vê um cara comum reclamando sobre o comportamento feminino, falando que mulher é tudo vagabunda, e sente aquela compulsão, aquela comichão de ir lá e defender a donzela em perigo. Outra figura também é o pai que tem filha. Muitas vezes os caras sabem como as coisas funcionam, mas eles têm uma filha. Então, ele de forma meio que hipócrita reforça as sanções sociais que impedem que sejam revelada a verdadeira natureza da mulher. Ele faz isso tanto em benefício próprio quanto para sua filha. Se um cara comum parar de defender sua filhinha, ela estaria completamente exposta ao cruel mundo do mercado sexual. E os candidatos que querem pegar ela, né, não viriam encher o saco, ficar bajulando, ser bonitinho com a filhinha dele, etc, etc. É do interesse do papai aí, né, que os caras da idade da filha dele glorifiquem sua pequena princesinha, que deem coisas para ela, paguem coisas, enquanto ela sai com caras mais velhos e mais safos e que só estão ali para meter a piroca. Outra figura interessante é do casado fracassado ou comprometido. Sabe aquele cara sem vida, que já está há tanto tempo casado, num casamento meio de bosta, que parece que vive só num piloto automático, já está sem alma. Ou aquele cara esquisito que bate no peito para falar que é comprometido. Não, eu sou comprometido. É... foda. Um monte dos nossos amigos Cavaleiros Brancos vem deste grupo social. Já que estar há tanto tempo preso num relacionamento com uma mulher, às vezes, megera, faz com que ele fique com a percepção bastante embaçada. Os homens, nestas circunstâncias emasculantes, começam a perder seu poder de observação e começam a achar que todas as mulheres são iguais à sua satisfeita, fiel e cada vez mais velha parceira. É um caso clássico de projeção psicológica, onde caras abrigados em relacionamentos seguros tendem a projetar sua experiência limitada com suas esposas ou namoradas a todas as mulheres do mundo. Tais caras são um dos piores tipos de Cavaleiros Brancos, já que quando você os ouve falando sem parar de como se tem que tratar uma mulher com respeito e como tem tanta mulher boa por aí, você sabe muito bem que é questão de tempo até eles tomarem um pé na bunda. E ainda vão ficar se culpando por isso. Pequeno comentário, uns anos atrás, um famoso youtuber... É... não vou comentar que área que é, porque ele é praticamente o único do Brasil. Mas ele é bem famoso, participou do fórum e se mostrou exatamente esse Cavaleiro Branco casado fracassado. Não vou dizer fracassado, mas... É... o cara que tá tanto tempo casado e a mulher até ajudou ele e tudo, que o cara é tão grato por isso, que o cara saiu nos xingando. Falou que nós somos isso, que nós somos aquilo, que somos exagerados. Fez um post, um textão no blog dele falando um monte de coisa. Eu não vou citar nomes. Eu não vou, eu não gosto de ficar citando nomes, mas... Meu amigo, você é um Cavaleiro Branco e eu posso provar. Só uma pequena dica. É... o nick dele é de um legume. Só isso, só vou dizer isso. Quem conhece já matou a charada. Mas eu não vou falar mais nada. Chega, acabou. Cala-te, cala-te. Também temos a figura, ah, tinha que ter, claro, do homem feminista. Ele se parece com os machos betas aí, que a gente falou lá no comecinho. Eles são parentes desses machos betas fracassados que tendem a se degradar perante essas feministas gordas e vagabundas para ver se conseguem descolar alguma migalha sexual. O famoso, me dê uma migalha de sexo, ah... Tais caras usam camisetas dizendo que se orgulham de ser feministas, vivem pedindo desculpa por ser homem, vivem tomando cuidado para não fazer mansplaining, e até cruzam as pernas quando vão sentar e mijam sentado. Pra falar a verdade, esses caras são uns tremendos safados, já que, mesmo recebendo imensas rejeções, sendo chutados, cuspidos pelas feministas com toda razão, nisso eu concordo com elas, eles ainda se agarram a essa ideologia idiota. São masoquistas, né? Fazer o quê? Temos também a figura do auto-enganador. Imagina aquele beta fracassado que só experimentou nada mais que a rejeição feminina. Ele foi frinzonado, ignorado, esculachado, virou chacota, era absorvente emocional, como a gente falou no começo, e até de se admirar que as bolas dele ainda estejam no lugar. Ele não é um cara repulsivo, bizonho, bizarro, assim, aparência bizarra, mas ele simplesmente não consegue atraí-las e não consegue entender por que disso. Um cara que não conhece a real ainda, basicamente. Ele fica cada vez mais amargo com os passados do tempo, e até consegue descolar umas mães solteiras, umas balzacas, umas feiosas aí, pra descarregar o leite. Mas é coisa assim, a cada ano bissexto, talvez. A verdade sobre as mulheres está bem na cara dele, tá ali, ele falta um passinho pra se tornar da real. E mesmo assim ainda se agarra a banalidades, a idealismos românticos, com toda a sua força, com medo de ter que encarar a verdade, né, e reconhecer que ele é um bosta, que ele foi um zeruela, que ele foi um qualquer. É difícil você olhar pro espelho e dizer, eu sou um merda, cara. E às vezes isso é muito necessário pra você dar o passo. É algo muito necessário pra tuzão, o Gonesa Han fala muito no Morte do Ego, e isso eu acho que é o principal step, digamos, pra Morte do Ego. É você se reconhecer, porra cara, eu fui um merda e estava errado, vamos corrigir isso. Mas esses caras não tem corrones, culhões, pra fazer isso. Não raro os mais enfáticos e dogmáticos cavaleiros brancos são justamente esses zeruelas, que se equilibram na beira do precipício da verdade, a um fio de distância do total derretimento da sua mente. Também, meus amigos, fazendo uma pequena link com a parte de ancestralidade que o Diomedes explicou tão bem nos dois podcasts que saiu aí. Vou ver se eu lembro de botar link, alguma coisa, ou é que eu sou foda, não esqueço. Mas vejam eles, ficou excelente, são dois programas de quase uma hora mais sensacional. A gente tem, claro, uma tendência genética muito forte pra ser cavaleiro branco. E como nós somos descendentes de europeus, óbvio, mesmo que como mostrado pelo Diomedes, nossa herança europeia não é tão cavaleiro branco como, por exemplo, um americano. Mas o pessoal aí de origem anglo-saxã, ou talvez até, eu não sei como que é na pessoal espanhol, tipo Argentina, essas coisas, eu não vou ficar devendo, mas você vê que é uma tendência muito forte com o pessoal anglo-saxão. Aqueles que estudam a ciência da psicologia evolutiva nos dizem que os invernos rigorosos do passado, lá na Europa, fez com que o homem europeu acabasse tendendo a ter relacionamentos monogâmicos, e assim, criando uma disposição poderosa para defender o valor de sua amada. O cavaleirismo e a bajulação assim servem tanto para aumentar artificialmente o valor percebido de uma parceira duradoura, é afastar possíveis concorrentes. Espero que tenha ficado claro aí o que seria o cavaleiro branco, suas origens, o que é e o que ele faz. Espero que tenham gostado. Como sempre, curtam, compartilhem, recomendem o vídeo para os seus amigos e conhecidos. Aquele cara que é cavaleiro branco, tu manda para ele e fala, ó cara, tá cuidado, hein, você pode se encaixar numa dessas categorias e dificilmente vai ser o super-alpha. E claro, dê alguns termos aí de sugestões que vocês querem ver na terminologia aqui no canal. Às vezes o pessoal pede umas coisas meio estranhas, tipo, eu não sei, tipo, não tenho como fazer, mas coisas assim mais clássicas, que nem o próprio Teu Cavaleiro Branco, Mangina, essas coisas eu posso fazer. Mangina é um dos próximos aí que eu pretendo fazer, talvez esse ano ainda saia. Tenho que dar uma pesquisadinha rapidinho ainda. Mas é isso, pessoal. As fontes que usei neste capítulo estão na descrição. Sempre olhem a descrição porque tem coisa interessante. E por favor, pessoal, não é mendigando, mas apoie o canal aí, dê um dinheirinho para nós. Não falando que obrigado, que vão se xingar, mas vejo você dar dinheiro para vagabunda, comprar bobagem na internet, dar curso aí, pagar 500 reais em curso inútil. Dá cinco mangos para nós aí, ó. Vai no apoia-se aí, dá cinco manguinho para o barão, para o friki, o friki. Todo mundo aqui, ó, faz um serviço de utilidade pública gratuito para ajudar vocês. E vocês ficam nessa ingratidão conosco? Que coisa horrível, que coisa de macho beta. Mas é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado desta terminologia realista de hoje. Um abraço a todos vocês e até a próxima. Adiós!